Olá galerinha do canal mais um vídeo novo para nós aqui nós viemos hoje aqui na casa da Sofia tem um churrasco para nós galera então queria convidar vocês a deixar o seu like deixe seu joinha nesse vídeo novo a Sofia fez um jantar para nós churrasco e ela falou que vai ter picanha um monte de carne gostosa vamos lá ver vamos ver hoje é dia bora bora Olá Sofia Nossa você fez um churrasco de verdade que olha tem umas luz aqui ó ó tem uma luz aqui ó que lugar Nossa você tá mas não era um churrasco de verdade Sofia é churrasco de verdade é porque tem a gente tem que esmagrecer mas aí você comprou esse tipo de isso aí não assa não Sofia é verdura e é legumes você já ligou já liguei ahhh então alô galera se ligue aí mais um vídeozinho de seu like de seu joinha e se inscreva no canal